O Hospital Nacional Guido Valadares receita a informação quando a paciente na Inualu Mate durante horas Rua Nulo Resinhat, Nyalaran. Diretora do Hospital Nacional Guido Valadares, Cecília Barros Mendonça, confirma. Informação de VIRAL e a Média Social Catac. Eman na Inualu Mate durante horas Rua Nulo Resinhat. E a domingo, Loro Rua Nulo Resinhatou, Fulanginuné, Lalós. E declara, depois de horas Rua Nulo Resinhat, a igreja do paciente na Inualu Mate nos convida. Também não apela para o público. A ver, a informação de VIRAL e a Média Social, mas continua a ter confiança do Hospital Nacional Guido Valadares para o serviço. E a emergência negra de VIRAL e a Média Social, e a igreja do Hospital Nacional Guido Valadares de VIRAL e a Média Social, mas continua a ter confiança do Hospital Nacional Guido Valadares de VIRAL e a Média Social. Quando eles falaram a serenso do Hospital Nacional Guido Valadares de VIRAL e a Média Social, Quando o paciente tem o caráter, o atendimento não significa que o perfeito não. Talvez eleva a comunicação, a linguagem, o pessoal de Saudi, depois o paciente é calma, não sabe, não é uma coisa importante, ou seja, não é uma situação de morar. Antes do primeiro, o ministro Cairala Xanana Guzmour declara que o governo da CIA continua o esforço para resolver o problema de medicamento e o Hospital Nacional no Centro Saudí-Sira. Albito Alves, com RTT.